Alô som, um, dois, som Joga um reverb na voz pra ficar gostoso aí Um pouquinho no violão também Então moçada, o show hoje vai ser diferente Vai ser só voz e violão E tem mais um detalhe, eu hoje vou atender só pedidos, viu? Vocês pedem e eu canto Marcelo Lima ao vivo no bairro do Rojo, em Patos de Minas O Rojo me ligou, falou assim Marcelo vem cá me acudir porque o artista que ia cantar pra mim aqui hoje me deu canto Falei, mas Rojo eu já tô bêba aqui em casa, dou conta não Ele falou, se vira Marcelo, tô te esperando Então vambora Alô Ronivaldo, projeto online, meu grande empresário Traz uma pra eu moiar a goela Eu vou abrir com essa aqui Faça seus pedidos No violão solo, xoxô da baia Irmão xoxô Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Traz cachaça e cerveja Tá tudo errado Coração quebrado Não vou segurar Tonto Apronto Brigo num bar Tô revoltado Tô machucado Tô machucado Sozinho na rua Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Tão passando as horas Tô de pé Tô de pé na bamba Tô ruim pra caramba Tô ruim pra caramba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Louco de amor Doido de amor Não correspondido Não sou malandro Eu só tô apaixonado Se eu bebo é por ela Se eu vivo é por ela É por ela que eu vivo Chegou mais um pedido aqui Da mesa Deixa eu ver aqui Mesa 17 A galera pediu a música Mito Vixe Não sei se eu lembro não Mas vamos lá Alô Ronivaldo Projeto Online Põe a letra dela No Google aí pra mim Vou encantar lendo aqui Vai sair Vai dar certo Foi embora Atravessou os mares Pura ilusão Quem sabe a consciência Alivia a dor Dessa paixão Que agiu por mim Entrou na minha vida Sem me perguntar Se estava preparado Se estava preparado Com o coração livre Pra amar E quase sempre a gente É pego de surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém Em nossas vidas A gente entrega Corpo a coração Ai 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 Obrigado.